Ele é um velho conhecido de todo proprietário de carro. O seguro obrigatório, ou DPVAT, garante indenização para quem foi vítima de acidente de trânsito. Você sabe qual é o prazo legal para cobrar esse direito? Confira na reportagem de Simone Aragão. Pagar sem saber pra quê. Isso é o que acontece com a maioria dos proprietários de carro, moto ou caminhão que pagam o DPVAT todo ano junto com o IPVA. É pra acidentes por passageiro dentro do carro? Acho que é pra cidade de Trã, sei lá. O DPVAT é um seguro obrigatório. Cobre os danos pessoais causados nos acidentes de trânsito. Os estragos nos veículos ficam de fora. As indenizações podem ser por morte ou invalidez permanente. Despesas médicas, por causa dos desastres, também estão cobertas e são reembolsadas. No dia 31 de dezembro de 2006, o ônibus que levava Silvia para Barreiras, na Bahia, capotou. Ela foi jogada para fora do veículo. Até hoje sofre com as sequelas de uma perna encurtada. Recebeu o DPVAT, mas teve trabalho. Eu só fiquei sabendo depois do acidente, né? Que teve pessoas que me falaram, né? E ali eu dei entrada, mas só que foi o que eu recebi só um pouco. Muita gente acaba descobrindo tarde que tem direito ao benefício. E aí há dúvida. Quanto tempo, após o acidente, o segurado pode requerer o DPVAT? O caso analisado é de uma mulher de São Paulo que perdeu o marido num atropelamento. O acidente foi em 2002, mas ela só deu início à ação para pedir indenização em 2006. A Justiça Paulista entendeu que o prazo para requerer o benefício era de três anos. A viúva, então, argumentou no STJ que a prescrição deveria ser de dez anos. A maioria dos ministros entendeu que o DPVAT tem caráter de seguro de responsabilidade civil. Por isso, as ações requerendo benefício devem seguir o que diz o Código Civil nesses casos. Ou seja, três anos para a prescrição. Os ministros ressaltaram ainda que há uma tendência mundial de reduzir os prazos prescricionais como forma de garantir o cumprimento das decisões judiciais. O valor máximo da indenização é de R$ 13.500 por vítima e é pago em casos de morte e invalidez permanente. Quando há invalidez, o valor varia de acordo com a gravidade das sequelas e com a tabela do seguro de acidentes pessoais. O reembolso com despesas médico-hospitalares é de R$ 2.700 por vítima. Mas é preciso ter em mãos todos os documentos. Precisa comprovar que houve esse acidente. Como é que se comprova isso? Através do boletim de ocorrência da polícia. No caso de indenização por despesas hospitalares, se comprova através da nota fiscal do hospital.